Oi gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é Débora e nesse vídeo eu estarei fazendo um estúdio de vlog maravilhoso para vocês. E eu amo fazer esse tipo de vídeo para vocês, que eu sei que vocês amam. Mas antes, se você quiser saber de tudo que vai acontecer nesse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal Amor por Papelaria com você e Débora, ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de toda a diversão e não perder nenhum vídeo, que isso é de extrema importância. E compartilhe com todos os seus amigos, que eu estarei muito grato. Então, solta a vinheta! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E retocando o meu título. E eu quero que fique com muito destaque o meu título. E eu optei por essa cor meio rosinha. Porque eu acho que fica muito bonitinho. E agora eu estou terminando de fazer as sombras. Então gente, como mostrei no vídeo. Essas são as minhas canetinhas ponta fina colorida. E peguei a cor cinza para fazer os detalhes do meu título. Que estarei mostrando para vocês mais de perto. Então estou fazendo umas sombras. Retocando, fazendo um contorno mais básico. Então meus amores. Agora peguei um post-it. E estou fazendo o resumo do capítulo. Do que eu acho mais importante. E 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 eu acho importante. E então eu acho importantes. E eu acho importante. E eu acho importante. E eu acho legal. Então, meus amores, agora eu tô terminando de escrever um pouco mais no meu resumo. Como vocês podem ver, embaixo eu vou estar com uma sobra, porque eu decidi terminar um pouco por aí, pro vídeo não ficar muito longo para vocês. Então, acompanha o vídeo, gente, até o final, porque tá maravilhoso. E aí, como vocês podem ver, fiz uma pesquisa no Google e coloquei um post-it aí do lado e ficou maravilhoso. E aí E aí E aí Então, meus amores, Para o vídeo não ficar muito longo, decidi terminar até aí, mas é assim que ficou o meu título, o meu resumo, o meu estúdio de vlog, espero que vocês tenham gostado. Então, meus amores, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com todos os seus amigos, que isso é de extrema importância. Então, mega beijos, beijo da Débora, tchau, tchau, e até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.